E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e na caçada aos Hot Wheels nos deparamos com algumas caixas lacradas dos lotes K e L de 2020. Será que encontramos algum super tirante? Acompanhe o vídeo aí, que está recheado de belíssimas miniaturas e que vale a pena conferir. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje, bastante miniaturas aqui galera, caixas lacradas, caixa aqui do lote, lote, vamos dar uma olhada aqui, lote K, lote K é um lote novo pessoal, tem várias peças bacanas aqui nesse lote, vamos dar uma observada aqui, vamos procurar aqui uma forma melhor de abrir essa caixa, vamos abrir aqui meio no improviso, deve ter bastante miniaturas legais aqui, será que tem um super galera? Será? Será? Vamos lá, virar o outro lado aqui, abrir pela parte de cima, vamos abrir pela parte de cima aqui, e vamos ver aí quais são as miniaturas desse lote, sei que nesse lote parece que tem um helicóptero do Batman, olha aí, caramba, bastantes miniaturas legais galera, vou dar uma olhada logo aqui de leve, por cima, vamos ver se tem alguma, alguma parecida aqui com uma super tirante, tem uma tirante aqui, já vi essa picape ali, essa picape aqui é bem bonita, essa outra picape aqui é amarela, está aqui o helicóptero do Batman, bastante procurado esse helicóptero aqui pessoal, mais miniaturas, estão observados aqui por cima, eles conseguem identificar alguma peça legal, essa é show, essa peça aqui é bem bacana, esse poste, muito bonita essa configuração, ali tem uma outra caixa ali, lote K pessoal, lote K também, vou já dar uma olhada nessa outra caixa também, que era, está aqui ele pessoal, Batcoptero, e aqui é o Batcoptero ali da coleção Batman, outro Porsche, Mustang, Porsche aí bem bonito pessoal, bem bacana, esse chip vermelho também é bem bonito, várias peças interessantes aqui, a gente foi pego meio de surpresa aqui pessoal, e aí está, meio que, assim, estamos meio que assim, surpreendidos, né, por essas caixas aqui, estavam lacradas aqui, ainda tem mais caixas aqui pessoal, bastante caixas aqui, procurando de leve aqui, ver se acho logo um super aqui por cima, né, de repente, várias peças legais pessoal, peças bem bacanas, bem interessantes, esse chip vermelho aí é bem bonito pessoal, bem bacana, ele vem com uma moto aí, na carroceria, essas miniaturas de cima aqui, para observar as miniaturas na caixa, caixa lacrada pessoal, lacrada a caixa aí, faz um helicóptero do Batman, um Jaguar, outro Porsche, um Jaguar aqui, o Jaguar está bem bonito pessoal, o Jaguar aqui, nessa cor verde bem escura, bem bacana, vários carros legais, bastante miniaturas pessoal, está recheado, está lotado, esse aqui, esse amarelinho aí, é o T-Hunt, mais peças aqui, devolvendo aqui, as peças para a caixa, bastante peças legais, nesses lotes aqui pessoal, vem um ID, tem um ID aqui, que é um bone shake, aquele bone shake verde, com as rodas azuis, mais caixa aqui, vamos abrir essa daqui, está recheado pessoal, aqui na loja, recheado, e além que vamos fazer outro vídeo, mostrando lá, a prateleira, que está lotado também, três belíssimas peças pessoal, três belas peças aqui, muito bonitas, bastante miniaturas, esse Honda está bem bonito, esse Acura, miniatura aí das Olimpíadas, está aí o chip aí, Porsche, e o Porsche novamente, Velosta, das Olimpíadas, essas miniaturas aí da coleção, Toco 2020, estão bem bonitas, tem peças bem bonitas, dessa coleção, esse daqui é o curso 56 Ford Truck, 49 Ford F1, 2018 Honda, esse amarelinho aqui pessoal, esse aqui é o, é um T-Hunt, não é super, é um T-Hunt, tem mais peças aqui, tentar focar melhor, tem mais caixas ali atrás pessoal, tem aqui o Jaguar, esse Jaguar está bem bonito, bem interessante essa peça, miniatura aqui no estilo retrô, tentar dar uma melhorada no foco, essa moto também bem bacana, moto de Cross, muitas peças legais, ainda tem mais caixa, ainda tem mais caixa pessoal, tentar dar uma melhorada no foco aqui, aqui, essas caixas aqui, já demos uma olhada, porque para filmar com a mão, e olhar com a outra mão, fica meio complicado, até para tirar, as peças de dentro da caixa, vamos tirar agora, a parte de baixo dessa caixa, tirar a parte de baixo, essa peça aqui está bem bonita pessoal, interessante, aqui a parte de baixo da caixa, seria o andar de baixo, esses três miniaturas aí, bem bonitas, vou dar uma melhorada no foco aqui, o Cobra, esse Cobra aqui é muito bacana, um carro bem bacana, o Grand Cross, esse azulzinho aí, também está bem bonito, esse Grand Cross, carro legal, esse carro aqui tem vários detalhes interessantes, pessoal, esse Mercedes aí, dois cursos, uma cura, mais um das Olimpíadas de Tóquio, esse aí já no padrão, vermelho escuro, um vinho, é um carro bem bonito pessoal, esse carro aí, em breve tem review no canal, se não já tiver feito, tivermos feito o review dessa peça no canal, mas vamos prosseguir aqui, está aqui ele, o Bonishake, esse Bonishake aqui, que tem um ID dele, esse Audi está bem bonito, aquele Audi conversível, essa picape também, pintura fosca aí, Tatsun, e a Big Air também, bem bonita, essa azul, está aí ela aí, essa Big Air, bem bonita pessoal, Big Air Bel Air, Fórmula E, uma peça azul também convencível aí, carro bem bonito, esse carro azul aí, um Camaro, Camaro 69, um carro de época aí, um Monster Car, e aí o Bonishake, esse Bonishake aí, estamos atrás do ID, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, o ID, essa outra picape aqui, está muito show pessoal, essa picape aqui, Toyota Tundra, modelo 2010, uma picape muito top, apesar da pintura dela ser sólida, mas tem um brilho bem bacana, bem interessante, coleção Toco 2020, essa coleção é legal, tem 10 miniaturas, cada miniatura representa um dos esportes aí, esportes olímpicos, essa daí representa o daise ball, suspensão bem alta, né pessoal, suspensão bem alta, as laterais bem bonitas, dessa peça, detalhe as adesivações, em cores, na cor de dourado, umas peças legais aqui, da festa, custom auto, esse custom auto é bonito pessoal, um carro de época, mas é bonito, tem aquela coleção, Mister, vamos ver aqui mais, a parte de baixo, aqui dessa caixa, a Range Rover, Range Rover vela, vermelha, essa picape, ficou bem bacana mesmo, bem bonita, picape Toco 2020, acredito que esse aí, é o carro mais bonito, dessa coleção, essa picape, a número 2 de 10, número 2 de 10 miniaturas, tem bastante peças, tem bastante peças aqui, essa loja pessoal, está lotado, super lotado de peças, tanto nas prateleiras, quanto aqui, as caixas, e aí, o carro aí, da coleção Flames, uma configuração bem legal, para quem curte carros, da coleção Flames aí, bem bacana, no Dodge Charge, essa peça também, o novo Wagon, um Cazen, galera, que tem aquela, saída de escapamento, na roda dianteira, peça bem bonita, eu vou ver aqui, as peças para a caixa, esse aqui pessoal, está bonito, essa peça, essa é uma coloração, bem bonita, essas faixas aí, Custom Auto, carro bem bacana, vale a pena conferir, esse carro, carro bem legal, apresentei um carro, de época, Custom Auto, devolvi aqui, as peças para a caixa, Monte Carlo, SS86, Lamborghini Centenario, Rodster, configuração branca, Honda, esse Honda, está bem bonito, e esse Akura, também está show, viu pessoal, Akura aí, olha a peça daquela coleção, do Carlos aí, na forma de, bichos né, Steel Beast, Steel Beats, Bichos, coleção Steel Beats, um croque, essa é bonita, essa daqui, essa peça aqui pessoal, é show, essa daqui, quem já viu Jaguar, e essa outra peça, aqui o BMW, está muito bonito, essa configuração, desse BMW, o Porsche também, muito show esse Porsche, e essa Lamborghini aqui pessoal, essa Lamborghini aqui, tem ela super, se não me engano, tem uma super, dessa Lamborghini, será que vamos encontrar pessoal, tem mais caixas para abrir aí, como vocês estão vendo ali, bastante caixas, aqui o Prelude, esse Prelude, show viu pessoal, esse Prelude aqui, marcou época aí, no jogo Gran Turismo, lá do começo dos jogos Gran Turismo, esse Audi também, esse Audi é sempre bonito pessoal, a Hot Wheels, eu sempre venho lançando ele, em configurações, cores diferentes, na mesma escultura, esse Jeep também, está muito show, melhorada no foco aqui, para visualizarmos esse Jeep, esse Jeep está bem bacana pessoal, mais peças, mais peças, mais peças aqui, das Olimpíadas Tóquio 2020, configuração aí, uma cor vermelha, Toyota 200 GT, coleção Olympic Games Tóquio 2020, vem com essa estampa aí, das Olimpíadas no capô, outro da coleção Hot Trucks ali, esse azulzinho pessoal, essas peças aqui, ficaram legais, estou balançado, com essas peças aqui, ficaram bem legais mesmo, novamente um carro aqui, um Moscow K, convencível, três peças aqui, na cor vermelha, esse Mercedes aí pessoal, ele tem detalhes, tanto nos faróis, quanto nas lanternas traseiras, ficou bem top, 19 Mercedes aí, esse custom, a cura também, está muito show pessoal, da coleção Street Beats, e aqui essa pecinha aí, que é bem bacana, esse carrinho aí, sempre vem sendo lançado aí, pela Hot Wheels, nesse slot 2020, uma Gatuna, Shelby Cobra, Grand Cross, esse Grand Cross também, está bem bonito, peça bem legal, Big Air Bell, Eletro, esse Big Air Bell, é muito show, peça bem bonita, aqui o Audi, esse Audi branco aqui, essa configuração, está bem legal galera, a configuração aqui, na cor branca, é um Audi conversível, ele tem, detalhes de adesivação, nos faróis, nas lanternas traseiras, pessoal, vale a pena, adquirir essa peça aí, e colocar na coleção, essa outra picape aqui, é muito bonita, essa Datsun, com essa configuração aqui, uma cor tipo telha, ela ficou tipo um, um laranja, fosco, novamente o Bonishake, esse Bonishake, ele tem teto pessoal, estamos vendo aí, uma adesivação no teto, desse Bonishake, coleção Art Cars, mas o Bonishake dele, não tem teto, ele é sem teto, mas, é fácil de identificar, porque eles, Bonishake ID, ele vem na embalagem branca, embalagem branca, e os nomes aí, em laranja, basicamente, essa configuração aí, uma diferença de, de pintura nele, e, uma diferença também, no cromo dele, não sei se o cromo é mais escuro, não cheguei a ver a peça em si, e apenas imagens, novamente o Mangatune, em outra configuração, do Big Air, mais peças, bastante peça pessoal, bem bacana, esse carro aí pessoal, estilo Formula E, Formula E, esse vermelho aí, está bem bonito também pessoal, peça bem bacana, bem interessante, tentar melhorar o foco aqui, eu tenho aí, em homenagem, em homenagem, 75 anos da Mattel, essa peça, aí, em 1945, Mattel, e aí, em cima do capô, dentro, tem essa adesivação aí, que é a logomarca da Mattel, é o Cycle Tracker, Cycle Tracker, uma peça em homenagem, aos 75 anos da Mattel, peça bem bacana, então, muitas peças, como vocês podem visualizar aí pessoal, bastante miniaturas, fomos realmente surpreendidos aqui, olha só, que Mustang bonito pessoal, delíssima máquina, coleção Flames, então é isso pessoal, bastante caixas aqui, mas, nada de STH, nada de STH, bem time, o vídeo de hoje foi esse, antes de tudo, muito obrigado, por nos acompanhar, e sejam sempre, muito bem vindos, ao canal Client Channel, e continuando, fomos realmente surpreendidos, com essas caixas lacradas, de miniaturas, e fizemos uma filmagem, meio que no improviso, mas especialmente para vocês, deixa aí aquele like, para fortalecer o time, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha com a geral, um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.